Tuyin-tutuyi-tutuyi-tutuyi Tuyin-tutuyin-nurú Tuyin-tutuyi-tutuyi-tutuyi-tutuyin-nurú Ao meu redor está um deserto Você não está por perto E ainda está tão perto Dentro dessa geladeira, dentro das dispensas e do fogão Dentro da gaveta, dentro da garagem e no porão Em todos os armários, nos vestidos, nos remédios, num botão Por dentro das paredes, pelos quartos, pelos prédios e no portão Até no que eu não enxergo, até mesmo quando eu não quero, eu não quero Dentro da camisa, no sapato, no cigarro, na revista, na piscina, na janela Do carro ao lado, o som do rádio ouço a mesma coisa O tempo inteiro em fevereiro, em janeiro, em dezembro O meu redor está deserto Tudo que está por perto ainda está tão perto Dentro dessa geladeira, dentro das dispensas e do fogão Dentro da gaveta, dentro da garagem e no porão Em todos os armários, nos vestidos, nos remédios, num botão Por dentro das paredes, pelos quartos, pelos prédios e no portão Até no que eu não enxergo, até mesmo quando eu não quero, eu não quero Dentro da camisa, no sapato, no cigarro, na revista, na piscina, na janela, no carro ao lado O som do rádio ouço a mesma coisa o tempo inteiro Em fevereiro, em janeiro, em dezembro No meu redor está deserto Você não está por perto e ainda está tão perto